E o candidato à presidência da república, Álvaro Dias, esteve hoje em Rio Preto cumprindo compromissos de campanha. Entre eles, uma série de entrevistas na sede do SBT Interior. Álvaro Dias chegou ao aeroporto de Rio Preto acompanhado de aliados políticos. De lá, seguiu direto para a sede do SBT Interior, onde tinha o primeiro compromisso do dia na cidade. Foi recebido pelo diretor-geral da emissora, Luiz Barreto, concedeu entrevistas e falou sobre essa reta final de campanha. É continuar dizendo a verdade. Esse ano deveria ser o reencontro do Brasil com a verdade. Mas está havendo mais espaço para mentira. E nós queremos continuar dizendo a verdade. Ao lado de candidatos a deputado estadual e federal e também ao Senado, Álvaro Dias se mostrou confiante e otimista. O candidato falou sobre o prejuízo que o país sofre por conta da polarização que está marcando a campanha deste ano. E acredita que o eleitor possa refletir melhor durante esta última semana antes das eleições. Com lucidez, com inteligência, eu devo escolher o melhor. Não importa a pesquisa, não vai votar pela pesquisa. Vote pela sua cabeça, pela sua inteligência, pela sua lucidez. Escolha o melhor, o mais honesto, o mais competente e depois você tem o segundo turno para resolver. O presidenciável ainda participou ao vivo do SBT Interior 1ª edição e do SBT e Você. À tarde, andou pelo calçadão da cidade, onde conversou com eleitores.